Tem um caso revoltante, hein? Caso de lesão corporal, artigo 129 da Lei do Código Penal. O fato aconteceu hoje, comecinho da madrugada, 1h50, nesta quarta-feira, no bairro do Jardim Brasília, que fica na região sul aqui de Rio Claro, na Avenida 18 BR. O acusado, que foi detido pela polícia militar, entrou no flagrante, preso em flagrante, delegado, nem arbitrou fiança, hein? Ele agrediu, pelo amor de Deus, ele agrediu a sua própria mãe, a sua própria genitora com um pedaço de pau. A vítima mãe, uma senhora de 54 anos, casada, cabeleireira, morador neste local, este rapaz, que foi indiciado, de 29 anos, ele foi detido pela polícia militar, foi preso em flagrante. A polícia militar foi acionada pelo 90 até o local, dois fatos, e o indiciado, ele estava sendo agredido por populares, e quando avestaram a viatura da polícia militar, fugiram logo em seguida. O acusado de 29 anos, ele tem um cerveço, mas atualmente ele está afastado. Ele tem problema com bebida alcoólica, tanto que estava em um bar, ali naquela região do bairro, e a mãe foi buscá-lo, porque ele estaria com medo de retornar sozinho. Algum problema ali, né? E ele também já teve problemas com drogas, já teria sido usuário de maconha, a erva verde, a erva maldita. Ele chegou na casa, se revoltou contra a mãe, e teria agredido a mãe com um pedaço de pau. A princípio ele negou, chegou até a ser seguro pelo irmão, mas a polícia militar conseguiu detê-lo, apresentou ele na delegacia do plantão, e deu flagrante, hein? Violência doméstica, acusado de 29 anos, já marmanjo, hein? Marmanjo velho, ele agrediu a sua própria mãe com um pedaço de pau, está na cadeia.